E aí, piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha aí, hoje veio poucos mods aí, né, no modhub, apenas 4 mods aí, ó, uma plantadeira e 3 reboques aí, né? Então, hoje o vídeo vai ser rapidinho, beleza, piazada? Mas, né, antes de nós ir lá pro vídeo, né, dão aquele like, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então, bora lá pro vídeo! Já vamos começar aqui com essa plantadeira aqui, né, plantadeira clássica, aí de duas linhas, ó, ela vem sem opcional nenhum, ó, tá? É só isso aqui mesmo, tá? Olha, é capacidade de 100 litros, né, precisa de um trator de 20 HP e trabalha a 10 km por hora e 2 metros de largura, olha só, né, é classificada como plantadeira, né, então, vai só semente. Isso aqui é algo pra fazendeiro pequeno, né, olha só, isso aqui, vou até pegar ela pra gente olhar de perto, sabe? Deixa eu pegar um trator aqui, já vamos pegar um trator pequenininho também, né, cadê? Esse aqui. Cadê eles? Cadê eles aqui? Olha aí. Eu, alguém de vocês já viu uma plantadeira assim? Hein? Eu lembro que nós tínhamos uma plantadeira, quando eu era pequeno, uma plantadeira bem assim, só, a única diferença é que era amarela, né, se não me engano, acho que era da Fankauser ainda a marca, nós tínhamos os implementos da Fankauser, e era amarela e era de três linhas, era de três linhas. Mas, olha aí, aqui o balde aqui, o depósito da semente aqui era de lata, né, uma tampa de lata, já tudo meio enferrujada, nossa, era de sapatinha assim, ó. E tinha essa roda atrás aqui pra ir fechando o sulco daí, né, do sapatinha. Mas, olha, cara, é muito show. Só tá precisando aqui, e daí nós tínhamos um trator Valmet 85. Olha aí. Ó, abre. Abre a tampa. Vai, que show. Beleza, então, vamos pro próximo, né? Esse mod aqui, esse mod aqui é um trailer, né, da marca Fruitmaker, né, é um trailer pra transportar silage, né, e outras forragens, enfim, né. A capacidade dele é de 45 metros quadrados, metros cúbicos, desculpa, 45 mil litros, né. Então, os opcionais dele aqui, daí, é a extensão, acaba aumentando essa borda pra frente aqui, vai pra 48 metros cúbicos, ó. As rodas, então, Telegor, você tem as opcionais de largo, né, e normal, ó. Basicamente todas são assim, largo e normal. Litas, Verstein, Verstein tem um pouco mais de opcionais de rodas largas, né, ó. Beleza, pesada, barato, 53 mil e quinhentos pra 48 metros cúbicos, né, pra tá fazendo aí a sua silagem, né. Então, vamos ver agora o outro mod. Esse mod aqui fica classificado em animais, né, ele é um misturador aí de silagem, né, misturador de ração aí, pra fazer a ração mista total aí, pras vacas, né. Ele tem 16 metros cúbicos, precisa de um trator de 85 HP e não tem opcional nenhum, né. Aí, custando aí, 31 mil reais, beleza? Vamos ver o próximo, então. Esse aqui é um trailer, né, fica classificado lá como reboque, trailer, né. Ele é basculante, tá, ele tem, então, 24, 24.2 metros cúbicos, né, 24.200 litros, né, de capacidade. Tá, aqui ele já tem, essa, esse aqui tem um pouco mais de opcionais, né, como rodas, aí, ó. Uma baita de uma roda, né. O Verstein, que tem três tipos de rodas, mitas, largos e estreitos, Michelin, né, voltamos no Michelin. O design aqui, ele inclui um sinal aqui atrás, ó. Sinalzinho. E um para-choque, ó. Para-choque fica legal, né. Para-choque até fica cachorro de bola, né. Ou tudo daí, né. E daí tem outro design, que é aqui. Ó, inclui esse negócio atrás, esse rack atrás aí, não sei exatamente para que que serve, né. Mas, enfim, sei lá, para guardar a lona, talvez, em cima, não sei. E daí inclui uma escada aqui na frente também, ó. Inclui uma escada aqui na frente, ou os dois, né, ó. Na frente e atrás. A escadinha aqui até fica legal. Um negócio lá atrás, já eu particularmente não gostei. Acoplador, né, muda aqui o engate, aqui, ó. Aqui tá, acoplador, ó. Um detalhezinho aí diferente só. E a capacidade aqui, ó, aqui, agora que eu descobri, ó. Normal aqui, padrão, olha, é uma gradezinha aqui, ó, né. Então, seria para você transportar silagem, forragem, enfim, né. Você tá fazendo aqui, né, transportar grama, enfim. E daí você muda aqui, ó, ele vem, ele fecha aqui, né. Então, para você transportar grãos daí, né. Porque se não, o grão iria começar a vazar aqui pelo meio, né. Se perder tudo por meio dessa grade aqui, né. Então, é isso aí. A cor principal, tem duas cor principais. Uma é do chassi, né. E essa outra cor principal é do, da lataria em si, né. Mas só tem três cores aí, nesse caso aqui, né, ó. E a cor da roda, né. Vamos ver aqui quantas cores de roda. Duas, só cinza e preto, ó. Vou deixar tudo preto para nós ver como fica. Eita! Olha só. Mas é isso aí, pesado, ó. Ah, sim, custando, no caso, 33 mil, né. É basculante, tá. Mas então é isso aí, né, pesado. Hoje era só esses mods aqui, tá. Hoje, inclusive, eu quero fazer um... Falar um negócio aqui. Hoje, eu tô começando uma série aí, né. Quero trazer todo dia, no final da tarde, uma série de mapas. Todos os mapas que estão saindo, tanto para PC quanto para console, né. Para console já é um pouco mais difícil de sair. Mas para PC tem bastante que tá saindo. Então, eu vou trazer todos os mapas que eu encontrar disponíveis aí, né. Nos links que eu tenho, que eu deixo aí na descrição, nesses sites aí. Eu vou trazer todos os mapas e apresentar os mapas aqui para vocês, tá bom? Então, vai ter mapa aí que é cheio de erro. Tem uns que já estão bem... Bem, bem, como que eu posso dizer assim? Corrigidos, bem... Eles estão bons, né. Já estão top de linha. Alguns tem bug, enfim. Mas são mapas para vocês darem aquela olhada se vale a pena baixar, instalar, né. Aquela coisa toda, né. Então, você já pega, dá aquela olhadinha ali no vídeo e pronto, né. Vê se vale a pena. E teve pessoas que me pediram, né. Mapas e tal para console. Cara, para console é mais difícil, né. A Giants, ela é muito criteriosa quanto aos mods, né. Seja mapa ou outros tipos de mods, né. Ela é muito criteriosa. Os mods que você manda para lá, ela tem que ser praticamente quase perfeita, né. Ainda assim, vai com alguns erros. Mas, ela exige muita coisa. Então, as pessoas preferem fazer os mods e lançar, assim, links externos, né. Que não precisa ser tão bom assim, né. E muitos ainda, o que eles fazem, né. Eles usam esses links externos para que sirvam os seus mods como um mod teste, né. Mod beta, né. Então, eles vão testando, corrigindo os erros e depois que está 100%, eles mandam para a Giants para disponibilizar para os consoles. Então, vale a pena assistir. Quem não tem PC, né. Só joga no console. Vale a pena dar aquela assistida, aquela conferida. Porque muitos desses mapas vão futuramente vir para a console. Primeiro, vem aqui no PC para dar aquela corrigida e tal. E quem sabe adicionando coisas novas, funções novas, enfim. E depois acaba disponibilizando aí para o console, né. Beleza, então, pesada. Mas era isso, então, o recado que eu tinha para deixar para vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo aqui. Beleza, então, até a próxima. Aquele abraço, pesada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.